Essa série de resoluções de problemas do primeiro grau é um assunto que cai muito em concursos, por isso essa recordação forte que nós estamos dando, resolvendo questões de problemas do primeiro grau e estamos fazendo sempre, usando sempre o mecanismo aritmético e o mecanismo algébrico. Tá bom, gente? Vamos lá? Vamos lá. O problema é seu, o problema é clássico, muito clássico, perfeito? Eu não conheço livro que não tenha alguns exercícios desse aí, tá certo? Ele diz assim, ó, num sítio existem galinhas e porcos, num total de 32 animais e 80 pés, tá bom? Quantos são os porcos nesse sítio? Perfeito, gente? Quantos são os porcos nesse sítio? Quer dizer, é um sítio que nós temos duas espécies de animais, eu tenho galinhas e porcos, né? O total de animais são 32 e 80 pés, é o total de pés desses dois tipos de animais, né? No caso, é galinhas e porcos. O que a gente tem que ressaltar e lembrar, claro, a galinha tem dois pés e os porcos, né? É um quadrúpede, tem quatro pés, a galinha é um bipede, né? Tem dois pés e os porcos têm quatro pés. Tá claro isso? Olha só, gente, vamos fazer a primeira resolução, resolução por sistema, tá certo? Eu vou chamar de g, tá bom? O número de galinha, a quantidade de galinhas e de p, a quantidade de porcos, tá bom? E assim, vou poder escrever o seguinte, ó, a som dos animais, galinhas e mais porcos, tá dizendo o problema, 32 animais. E eu tenho a segunda equação, essa a gente pensa um pouquinho mais. Olha só, gente, vamos ver o seguinte, ó, ele diz que a quantidade de pés é 80. Cada galinha, né, tem dois pés e cada porco, né, tem quatro pés. Então, eu posso escrever a segunda equação dizendo o seguinte, ó, 2, número de pés de galinhas vezes a quantidade de galinhas, isso é o total de pés, né, que as galinhas nos reservam, tá claro? 4 vezes o total de porcos me dá o total de pés que os porcos nos reservam, tá claro isso? E o somatório dos pés de galinha com os pés de porcos me dá o total de 80. Então, nasceu aqui minha segunda equação. A primeira, g mais p, galinha mais porcos é 32, duas vezes o número de galinhas mais 4 vezes o número de porcos me dá o total de pés, 80. Tá claro? Nasceu um sisteminha, g mais p igual a 32, 2g mais 4p igual a 80. Multipliquei a primeira equação por 2, vocês vão entender o porquê que eu fiz isso já já, olha só, 2g mais 2p é igual a 32 vezes 2, 64. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, eu multipliquei por 2 para que esse coeficiente 2 ficasse igual a esse coeficiente 2. E agora eu posso diminuir a segunda equação da primeira. Poderia fazer o contrário, mas aí daria o número negativo e é sempre desagradável, né? Então, eu vou diminuir a segunda equação da primeira e encontrarei o seguinte, ó, 2g menos 2g mais 4p menos 2p, isso é igual a 80 menos 64. 2g menos 2g, isso vai cortar, 4p menos 2p, isso vai me dar 2p, é igual a 80 menos 64, 2p é 16, p, p é a quantidade de porcos, não é isso? A quantidade de porcos é igual a 16 sobre 2, a quantidade de porcos são 8 porcos, e a resposta certa é a letra A. Beleza, gente? Resposta certa, letra A. Vamos ver agora também a quantidade de galinhas, né? Eu sei que a quantidade de galinhas mais porcos dá 32, eu acabei de descobrir que os porcos são 8, 32 menos 8 me dá o total de galinhas, que serão 24 galinhas. Tá bom, gente? Tá bom isso, gente? Perfeito? Acho que sem muito problema, né? É um sisteminha simples que a gente resolve esse clássico problema de matemática, tá certo? Vamos fazer agora, gente, por um segundo caminho. Ó, se eu chamar de G o total de galinhas, né? Se eu sei que são 32 animais, o total de porcos será 32 menos G, ou seja, a quantidade total é 32 menos a quantidade de galinhas, 32 menos G. E estou fazendo isso para fugir do sistema, para que eu possa resolver a minha equação, né? O meu problema por equação do primeiro grau, tá bom? E aí posso escrever o seguinte, em relação à quantidade de pés, perfeito? Duas vezes o número de galinhas me dá o total de pés de galinha, 4 vezes o total de porcos me dá o total de pés de porco, perfeito? Então eu tenho 2G mais 4, que multiplica 32 menos G, igual a 80. E agora eu vou desenvolver essa equaçãozinha, né? 2G mais 128 menos 4G, igual a 80. Olha lá, trouxe ambos para não ter nada negativo, ó. 128 menos 80 é igual a 4G que eu levei para o outro lado, trocando o sinal, e o 2G que também trocou o sinal, 4G menos 2G. O que eu tenho em suma, ó? 4G menos 2G me dá 2G. É igual a 48, G igual a 48 por 2, isso dá 24. São 24 porcos, perfeito? Ou melhor, desculpa. São... E são 24 galinhas, eu sei que 32 menos G é o total de porcos, né? Isso, 32 menos 24, eu tenho 8 porcos, confirmando então a minha resposta certa, como sendo a letra A. Tá bom, gente? Um terceiro caminho, e agora o caminhar aritmético, né? Olha só, é um caminhar muito bonito, quer ver só? Imaginemos, eu vou imaginar o seguinte, que todos os animais sejam galinhas, tá certo? Com isso, seriam utilizados o quê? São 32 animais, eu colocando... Imagina o seguinte, eu tenho 32 cabeças, tá claro, gente? 32 cabeças, são 32 animais. Eu vou colocar duas patas em cada um desses animais, ou dois pés em cada um desses animais. Nessa brincadeira, eu gastei 64 pés, mas o problema, minha firma, é que eu tenho um total de 80 pés. Então, veja bem, imagina essa minha fábrica de bicho aqui, né? Eu peguei as 32 cabeças, botei dois pés em cada uma delas, o que eu tenho agora são 32 galinhas. Perfeito isso, gente? Olha só, eu tenho 32 galinhas. É claro que não tá certo, porque eu não falei ainda nem porco. Como é que eu vou transformar essa galinha, digamos assim, em porcos? Se eu colocar mais dois pés em cada galinha dessa, ela deixa de ser galinha, porque ela vai passar a ter quatro pés, e ela vira o quê? Ela vira um porco. Tá claro isso, gente? Olha só. Mas o problema nos fala que são 80 pés. Assim, ainda faltam no problema, olha, 80 menos 64, ainda faltam 16 pés. Vocês concordam? Eu tenho 16 pés onde eu tenho que montar os porcos. Mas vamos lembrar que todos os animais já estão com dois pés. Se eu colocar mais dois pés em alguns deles, eu vou ter os porcos. Perfeito? Olha, eu tenho 16 pés sobrando, ou faltando encaixar no meu problema, se eu dividir isso por dois. E por que eu vou dividir por dois? Porque cada cabeça já tem duas patas. Se eu colocar mais duas, eu formo os porcos. Tá claro isso, gente? Então, eu tenho 16 pés. Se eu dividir isso por dois, eu vou ver o número de vezes em que eu vou usar dois pés para formar os porcos. Então, se eu divido 16 por dois, eu tenho oito. Tá bom? Eu tenho oito porcos. Confirmando, então, minha resposta certa é a letra A. Tá bom, gente? Então, deixa eu dar uma recordadinha rapidinha nesse método aritmético. Imagina o seguinte, nós estamos criando animais. Eu tenho 32 cabeças. Beleza. Aí, peguei nessas 32 cabeças e botei duas patazinhas em cada um deles. Aí, com isso, eu fiquei com 32 galinhas. Lembra que o meu problema só fala em galinha, só fala em porco. Como é que eu vou criar os porcos? Quando eu coloco duas em cada cabeça, gente, são 32 cabeças. Eu botei dois em cada um, gastei 64 pés. Mas o meu problema me fala que são 80 pés. É claro que esses 80 pés, diminuídos do que eu já gastei, 64, me dão uma sobra de 16 pés. E o que eu vou fazer com esses 16 pés? Eu vou colocar dois deles em cada um dessas galinhas, entre aspas, não é isso, gente? E vão nascer o quê? Animais de quatro patas, que agora passam a ser porcos. 80 menos 64, 16 pés sobrando. Se eu divido isso por dois, que é o número de pés que eu vou encaixar para formar os porcos, eu vou ter um total de oito operações dessas. E essas operações quer dizer que são oito porcos. E o restante, 24 galinhas, como a gente já tinha visto lá. Gente, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Olha ele aqui, matematicamutofácil.com. Fica o convite para que vocês conheçam o nosso site.